Então eu e Jesus seremos amigos dele. Eu não tô nem aí se eu morrer. É minha única saída. Você não quer ser minha amiga? Claro que eu quero. Você está triste. Eu vi você no meu sonho. Acho que não era eu. Era sim, eu vi você. Jesus me mostrou o seu rosto. Você devia mesmo ler a Bíblia. Eu não quero nenhum amigo. E não acredito em Jesus. Eu sei que acredita em Deus. Jesus acredita em você. Ele pode fazer milagres nos lugares mais impensáveis. Eu estou doente. Eu estou com pneumonia bacteriana. A bactéria nos pulmões está causando uma inflamação que está dificultando com que o oxigênio chegue no sangue. O que você tem? Meus rins não estão bem. Preciso de um novo. Precisa de um novo rim. Senão ele vai morrer.